Olá! O segundo semestre marca o retorno gradativo das atividades do ProERD em salas de aula de todo o Estado. Há 23 anos atuando em Santa Catarina, o programa conscientiza crianças e adolescentes sobre os perigos do uso de drogas e a prevenção à violência. O Ponto Org está no ar! Para marcar o retorno oficial, foi realizada uma ação neste shopping em Florianópolis no Dia das Crianças. Teve apresentação, conversas e muita informação sobre prevenção a drogas e a violência para as famílias. A presença do mascote do ProERD não podia faltar. Este simpático leão que agrada a todos. A Soldado Marina conversa com a gente agora. Ela que está aí há sete anos como instrutora do ProERD. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Ponto Org. Tudo bem! Tudo certo? Como vocês estão? Tudo bem! Fico imaginando sete anos aí de ProERD presencial. Quanta história bacana, quanta interação, quanto convívio. Faz um retrospecto aí desse tempo no ProERD. É bastante tempo, né? Passa tão rápido porque realmente o trabalho no ProERD, a gente tem um retorno muito bacana das crianças, das famílias, das escolas também. É uma parte da polícia militar, a parte preventiva, onde a gente tem um retorno muito rápido da comunidade, da sociedade. A gente cria um vínculo muito rápido com as crianças, que as crianças logo demonstram o carinho, o afeto e a confiança na polícia militar. Então a gente já passou por... Eu já tive várias experiências com as crianças, com as famílias, histórias. Histórias que nós ajudamos famílias. Histórias de superação de crianças e famílias. E é muita coisa. Isso que você falou é interessante porque nunca é só o aluno, né? A gente trabalha aluno, a gente trabalha escola, família. Fala um pouquinho desse envolvimento. É a tríade que a gente fala que faz o sucesso do ProERD, né? Que é família, polícia militar e a escola. Então os três estão integrados e isso faz o sucesso do ProERD. E a gente trabalha diretamente com as crianças nas escolas. A gente também tem um currículo que é trabalhado, que é o ProERD Pais. Então a gente também tem a oportunidade de trabalhar com os pais. E é muito importante essa interação e esses vínculos de confiança, né? E é bem importante. Essa interação foi interrompida durante a pandemia. Vocês tiveram aí que se adaptar. Como é que foi o processo? Sim, no primeiro momento nós não sabíamos muito bem o que fazer. Porque nós trabalhamos o programa, o ProERD, ele vem do DARE América. Então o DARE América, ele ainda não tinha passado para nós nenhuma orientação de como nós poderíamos trabalhar com o ProERD aqui no Brasil, nesse tempo de pandemia, se poderíamos fazer a modalidade online ou não. E depois de um tempo, alguns meses, veio então esse aval para a gente trabalhar o online e começamos a adaptar o nosso currículo. Então adaptamos o currículo para a modalidade híbrida, também para a modalidade online e agora nós finalmente retornamos para o presencial. E falando em retorno, seus olhos brilham, porque imagino que você devia estar com bastante saudade de estar na sala de aula, de ter essa interação, né? Sim, com certeza. Estávamos sentindo falta de trabalhar efetivamente na sala de aula, porque é um diferencial do ProERD, né? O policial fardado em sala de aula também é um dos fatores que traz o sucesso do ProERD. E essa interação, a aproximação efetiva com as crianças ali em sala de aula, as nossas atividades lúdicas, as nossas dinâmicas, tem um peso todo especial para o nosso trabalho do ProERD. faz com que ele realmente funcione e seja esse sucesso que já está há 23 anos. Conta para a gente como é que é esse trabalho na prática, né? A gente sabe que o ProERD é um sucesso, mas como é que é esse trabalho na prática? Vocês trabalham questão de valores super importantes na formação do cidadão, a questão da resistência às drogas, né? Que é um problema muito comum na juventude. Como é que é esse trabalho na prática? Então, os policiais vão até as escolas, na sala de aula, trabalhar com as crianças. Temos alguns currículos, temos o currículo da educação infantil, do quinto ano, do sétimo ano e também temos o ProERD Paz. Geralmente, aqui no estado, nós trabalhamos mais o currículo do quinto ano por questões de efetivo e tudo mais, né? Então, nós damos prioridade para esse currículo do quinto ano porque é um período ali onde a criança tem como uma referência muito grande um professor. Então, o policial como professor ali é uma referência bem importante para a criança, né? Para aquela criança. Então, os policiais vão até as salas de aula e a gente trabalha não só informações sobre drogas. Nós damos algumas informações sobre drogas, sobre algumas situações de violência, como bullying, pressão dos colegas, mas a gente trabalha muito também habilidades socioemocionais para fortalecer a criança, né? O seu caráter, ética, moral. Então, para fortalecer a personalidade da criança e ela conseguir resistir e tomar uma decisão responsável no futuro. Então, nós damos ferramentas para que eles façam boas escolhas. E quanta história bacana vocês devem perceber de a criança começa de um jeito e termina de outro, né? Conta para a gente algum, assim, que você lembra, um mais emblemático. Isso é muito emocionante e acontece com bastante frequência, principalmente em algumas regiões que são um pouco mais violentas. Então, tem comunidades que a gente sabe que são comunidades um pouco mais violentas, que são cometidas pelas drogas, tráfico de drogas. Mas eu percebo, eu lembro de um aluno meu que foi bem... Alguns alunos, na verdade, mas lembro de um específico agora que foi assim. No início, nós entravamos na sala de aula, ele tinha resistência com a polícia e tudo mais. E no decorrer da aula, eu percebi que ele já estava mudando, estava participando um pouco mais, fazendo as atividades. Ele queria falar, conversar comigo depois da aula ali, né? Naquele momento que termina a aula, nos momentos informais, no recreio. E no final, eu percebi, na formatura do ProERJ, a família inteira dele lá. E todos muito emocionados. E a gente pensa, assim, que é um momento muito importante, porque a gente faz essa formatura do ProERJ, a gente entrega alguns mimos, certificados, e às vezes é o primeiro certificado que uma criança vai receber nessa situação. É um dos poucos mimos que a gente, talvez, aquela criança vá ganhar naquela situação. Então, isso me deixa bem emocionada. E eu sei que acontece bastante com os instrutores, né? É uma história dessa que ilustra o quanto vocês vão quebrando os preconceitos mesmo, e tendo essa aproximação e acrescentando muito na vida de cada criança que está ali, de cada família, né? Sim, é uma quebra de paradigmas, né? Levar a imagem do policial realmente como um ser humano. Uma imagem humanizada da polícia militar. Não é somente a farda, né? Por trás da farda tem uma pessoa que tem afeto, que tem carinho. E, enfim, isso é muito bacana, porque eles começam a perceber, assim como a gente percebe eles de uma forma mais próxima, eles começam a perceber também essa visão mais humanizada, mais próxima do policial. E esse é um dos principais objetivos do ProERJ. É uma troca que todo mundo sai ganhando, não é assim? Sim, exatamente. É uma troca onde todo mundo sai ganhando, todo mundo participa, e isso também é muito importante no ProERJ, né? Trazer a criança, o adolescente, os pais, a comunidade, na verdade. Porque o ProERJ vai além da escola, vai para a comunidade também. A gente desenvolve ações sociais em parceria com ONGs, com as escolas. Então, a gente sempre dá um jeito de participar, além da escola mesmo, né? Marina, foi um prazer te entrevistar. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, o prazer é meu também de estar falando um pouquinho do nosso trabalho com vocês. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ProERJ, existe há 23 anos em Santa Catarina. É um esforço cooperativo estabelecido entre a polícia militar, a escola e a família. O objetivo é capacitar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. Major Ricardo, que está há 10 anos à frente aí do ProERJ, ProERJ, que está há 23 anos atuando no Estado. Seja bem-vindo, prazer estar aqui com você. Mais uma vez, é imensa satisfação estar aqui conversando com vocês. É um prazer muito grande. 23 anos de atuação na sua avaliação, assim, o que que já trouxe de tão positivo para tantas gerações, né, Major? É, o início do ProERJ, ele não foi fácil, né, eu sempre gosto de falar. Foram os três instrutores que lá em 1998, em Lages, tiveram que ir a São Paulo fazer o curso de instrutores do ProERJ. Sem recursos, praticamente sem qualquer apoio institucional, inclusive, mas aí eles foram e conseguiram, então, vencer e se tornaram os três primeiros instrutores. É baseado nesse programa, que comprovadamente também deu certo, dá certo lá, né, e essa história que você conta, assim, da essência do começo, né, de superação, carrega muito da história do ProERJ, que trabalha com essa questão de superação no dia a dia, tanto no trabalho de vocês, quanto no dia a dia dos alunos, né? Exatamente, porque o ProERJ, ele investe muito na mente da criança e o policial, ele precisa também estar preparado para fazer isso, né, são duas semanas aí de curso, até agora a gente vai fazer mais um curso, é o 31º curso de instrutores e a gente prepara eles para chegar em sala de aula e passar todo aquele conteúdo previsto para aquelas crianças, para que elas possam, ao final, não só dizer não às drogas, mas é ser uma pessoa melhor, ser um bom cidadão, uma pessoa correta, responsável, saudável, é isso que a gente espera, a gente amplia, né, o que antes o ProERJ a gente pensava, ah, dizer não às drogas é violência. Não, é muito mais que isso. O ProERJ, ele realmente implementa naquela criança valores positivos, que ela começa a verificar que sim, eu preciso tomar esse caminho para a minha vida. Até porque há uma necessidade, Major, de que o programa também evolua conforme a sociedade vai evoluindo, conforme as gerações estão vindo diferentes, o acesso à informação que eles têm é diferente, então vocês também se adaptam a isso, né? Sim, até porque a gente tem uma dinâmica muito interessante no ProERJ, né, que é a caixinha do ProERJ, e nessa caixinha eles depositam denúncias, perguntas, e dentro dessas perguntas vem a realidade deles, e essa realidade a gente tem que estar antenado, né, o instrutor, ele tem que estar para o que eles estão assistindo, o que eles fazem, se eles gostam de um determinado videogame, determinado desenho, a gente tem que entrar nesse mundo, porque eles, hoje em dia, o nosso conhecimento de 10 anos atrás era muito mais difícil, hoje eles têm acesso à informação muito mais rápida do que as nossas gerações, as gerações de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, as crianças, elas têm, hoje em dia, essa realidade e a gente tem que se adaptar. Desafio também de prender a atenção deles, estamos falando de uma geração aí que adora uma tela de celular, de tablet, e às vezes alguns professores falam isso para a gente, assim, né, do desafio de estar na sala de aula e fazer com que eles prestem atenção, tem que se adaptar também, né? Tem, tem que se adaptar, mas sabe que, como nós somos policiais militares, chegamos fardados para dar aquela lição para eles, já é um bom começo, já é um bom começo. Sim, eles nos olham assim, nossa, é um policial, é um policial militar aqui na sala, a gente vai ter lições com eles, então, já é um passo muito significativo para a gente conseguir que aquela criança preste atenção no conteúdo. E o conteúdo também, ele é bem dinâmico e participativo, efetivamente, né? A criança participa muito das lições, então, a gente tem uma dinâmica dentro dos currículos que envolve aquela criança e faz com que ele preste mais atenção, realmente. Que bacana, o estímulo a se comunicar também é muito importante, né? Sim, sim, a gente tem lições, várias lições, né, que inclusive tem sobre comunicação, ele aprende a escutar melhor, então, a gente desenvolve na criança também esses pequenos detalhes, assim, que ele precisa desenvolver. Valores para o dia a dia que a gente sabe que vão refletir somados a uma educação também em casa, uma educação na escola, são valores que somam e que vão formar um cidadão melhor, esse é o objetivo, né? Exatamente. A gente sempre fala, e eu ressalto, quando eu estou em contato direto com os pais em formaturas, que o PROERD não é mágico. O PROERD, ele dá algumas questões, alguns ensinamentos, mas ele precisa ser praticado no dia a dia, em sala de aula e principalmente em casa. A educação básica vem de casa. É o bom dia, boa tarde, muito obrigado, o respeitar o seu semelhante, o respeitar o pai, a mãe, isso é fundamental. E isso quem faz é pai e mãe, é o responsável pela criança. Não adianta querer terceirizar isso para o PROERD, né? Muito menos o PROERD, e as escolas é que sofrem, a gente ouve muito o feedback da direção, né, das escolas, que muita criança é jogada literalmente para que seja educada no centro de ensino ali. Não, não é assim. A educação, o básico, tem que vir de casa. Pai, mãe é quem educa, a escola é para o ensino. É diferente. O professor, ele está ali para ensinar aquele conteúdo, não para dizer para a criança, olha, depois disso tem que dizer muito obrigado, tem que dizer bom dia. Não, isso aí é de casa. Segundo semestre marca o retorno gradativo aí do PROERD às salas de aula, um momento de muita alegria para vocês, né? Exatamente. A gente passou pelo, todo mundo, né? Literalmente todo mundo passou pelo momento da pandemia, e agora com a possibilidade de volta aí do PROERD e os demais programas que atuam nas escolas, a gente está retomando aos poucos aí, a gente já voltou aí quase, quase aquilo que a gente tinha projetado para antes da pandemia. Major Ricardo, quero agradecer muito a sua participação, parabéns por todo esse trabalho e desejar aí mais sucesso para o PROERD e para a Polícia Militar. Obrigada. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, é sempre muito bom para a gente falar sobre o PROERD e falar sobre esse contato que a gente tem diretamente com as famílias e principalmente com as crianças. Obrigada a você pela audiência, o programa.org retorna na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto